A Nubia está entre os 80 mil trabalhadores da região metropolitana que utilizam o vale-transporte oferecido pela empresa. Utilize todos os dias, não utilize no final de semana. Eles depositam valor que dá duas viagens por dia. No sistema atual, ela pode fazer duas viagens por dia, mas com o novo modelo, que agora se chama Passe Livre do Trabalhador, ela poderá fazer até oito viagens por dia, para onde quiser. Ah, e facilita, né? Porque às vezes você precisa fazer outra coisa no seu horário e com essas viagens você não tem que gastar extra, né? A nova forma de bilhetagem foi lançada nesta segunda-feira e vai funcionar assim. Atualmente, o trabalhador tem direito a duas viagens por dia e com o novo modelo, poderá fazer até oito. Hoje, o vale-transporte tem o prazo de validade de até 22 dias. O Passe Livre poderá ser usado o mês inteiro. O empregado só pode usar o vale-transporte para ir e voltar do trabalho, enquanto que o Passe Livre permite que ele use as viagens do jeito que quiser, inclusive para lazer. Essa modalidade de sistema de transporte público, ela é única no Brasil, porque hoje estamos lançando o segundo cartão, o segundo benefício. Existirão outros benefícios também, mas para tal, precisamos estar sempre reunidos, governador do estado, prefeito das 18 cidades da região metropolitana. Estamos sempre nessa conversa para que possamos trazer esse benefício à população. O atual sistema não será extinto, mas o Passe Livre do trabalhador é mais vantajoso para o empregado e para o empregador, que poderá ter uma economia de até 20%. Hoje, o ticket médio que o empresário paga é 222 reais. Ele, a partir de agora, irá pagar 180 reais. E os dois lados ganham. O empresário ganha por causa do desconto e o nosso usuário ganha porque ele vai ter direito a oito viagens. A mudança é uma opção do empresário. A atualização poderá ser feita a partir do dia 13 de maio pelo site sitepass.com.br. Ele utilizará também da biometria facial. Então, por isso que é pessoal e intransferível. Mas vem cá, com a redução do valor para o empresário, o aumento de passagens oferecidas e as empresas do transporte coletivo anunciando que estão operando no vermelho, quem é que paga essa conta? O Estado entra com a parcela. Os prefeitos de Goiânia Aparecida e o senador Caneta entrem com outro. Nós absorvemos as 16 municípios que não podem pagar o Estado. A conta partida é, primeiro, o bilhete único. Segundo, é o passe livre do trabalhador. Depois, vai ser aquele da meia tarifa. Depois, será o da família. Depois, será durante o dia. Então, todos esses programas, eles já foram cobrados por nós como uma contrapartida àquilo que nós estamos garantindo às empresas que nós respeitaremos dentro de um cálculo que a CNTC, CDTC calculam como sendo o valor técnico da passagem. Oito milhões de meios a prefeitura está investindo nesse sistema para que as empresas também não façam nenhuma alteração. Além do governo de Goiás e prefeitura de Goiânia, que entram cada uma com 70 milhões de reais por ano, as prefeituras de Aparecida e senador Canedo também entram na divisão, aportando quase 2 milhões de reais cada uma até o final desse ano. O passe livre do trabalhador é o segundo benefício dentro de um pacote de melhorias anunciado pelo governo do Estado, prefeituras e CMTC. O primeiro lançado no mês passado foi o Bilhete Único e já tem 9% de adesão dos usuários. Esses e outros programas prometem mudar o cenário caótico do transporte coletivo, só que de forma gradativa. São muitos desafios, as mudanças serão implementadas e a cada 30 dias nós estamos lançando um novo produto que faz parte desse cronograma. Obrigado. Obrigado. Obrigado.